Eu vou vingar os mineiros! Que lindo, amigo! Eu vou ter que vingar, que o cara tá com medo de jogar! Ai, senhor da glória! Toma! Ele é malandro demais, na moral, galera! Nossa senhora, mano! Ele é malandro demais! Toma! Eu vou vingar os mineiros! Ai, meu Deus! Cabecinha! Toma! Meu Deus do céu! Vou perder a luta! Ah, vou perder! Que isso, Wagner! Ei! Ei, meu Deus! Esse boneco, eu vou falar pra você! Olha! Toma! 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 Que lindo, amigo! Que lindo, mano! Respeita os mineiros, amigo! Wagner, Deus abençoe, moço! Um beijo no teu coração, amigo! Respeita! Wagner, eu vou te dar... Ó! Eu tenho que olhar aqui, galera! Porque teve três pessoas que mandou Live Beat de dez reais! Eu tenho que mandar os números do Arcade pra essas pessoas! Só que tem que mandar o comprovante pra mim! Respeita os mineiros! Valeu, Wagner! Você é lindo, moço! Boa! Boa! Ele encarando o boneco, velho! Eita! Boa! Bom, gente, isso aí me mata demais, cara! Tamo junto, meu querido! Deus abençoe, Isaac! Nossa, que Deus abençoe mil vezes mais isso, moço! Toma! Toma! Tomei! More, néjo minha, nós... Oh, mano. Toma! Tem jeito não, hein? Nossa, ela é muito açúcar, velho! Posta... Posta... Ih, ih, beij... Merda! Que lindo, amigo! Um pra cabecinha! Espera aí, galera. Deixa eu tirar essa pele aqui. Atrapalha nós o enxergar. Eu estou jogando bem contra ele, mano. É moral. Ah, Senhor da Glória! Cabecinha! Angel é pior. Eu vou pegar Angel por sua causa, meu. Ele bate fácil em Angel. Não sei o que é. Vou pegar Angel, mas é difícil. Que lindo! Que lindo, amigo! Wagner, Deus abençoe isso aí, Wagner. Não tem jeito não, velho. Não tem jeito muito, cara. Gosta! Dois pra Minas! Dois pra Minas! É... 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 1... E aí E aí E aí Merda! Vou marcar outro ponto aqui, para o cabelo... Pou-ou-ma! Pou-ou-ma! Boa! Começa! Ahi meu Deus! Estou intrigando ele. Gosta! Olha ele encarando a mulher! Ele encarando a mulher, irmão! Não, Wagner! Ele vai jogar comigo acho que é só 10 bichas! Toma seu cabecuto! Oh! Muito fácil jogar! Ai, meu Deus, eu vou dar uma ideia, ok? Meu Senhor da Glória, velho! Pelo amor de Deus, cabecinha! Toma! Eu? Estou a nível B! Eu vou jogar com o cabecinha, opa! Ai, vocês acreditam? Fique numa raiva! Vocês não tem noção! Raiva! Fique numa raiva! Olha! 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 Que otopila! Tô jogando bem! Olha! 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 Tô jogando na moral! Tô jogando na moral! Tô jogando na moral! Tô jogando! Tô jogando na moral! Tô jogando na moral! Tô jogando na moral! Aplausos Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ahey! Juke, Enem! Come on! Pecan, your partner! Come on! Long run, fight! Olha! Olha! No canal dele, é só digitar aí, cabecinha oficial, ele tem um canal! Tchau! Oh, man! Aplausos 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 Meu soco é mais rápido. Uh, eu consegui tirar um agarrão! Toma! Seu cabeçudo! Ah! Toma! Vai lá mordê! Toma! Boa, ele não parou, pa! É desse chute não! É desse chute não! É desse chute não! Ah, ganhei! Não, vai ganhar não! Vai ganhar não! Vai ganhar não! Vai ganhar não! Ah! Fuma! Fuma! Ficão! Fica, eu potei! Come on! Toma! Meu cabeçudo! Toma! Toma! Que lindo, amigo! Mau, por que você está rindo aí? Bem sei que eu vou te bater! Vamos lá! Arruma qualquer maracutaia! Toma! Toma! Merda! Amém, joado! Moby! Joe! Acho que é J! J! Toma! Oh, Moby! Pelo amor de Deus! Moby! Toma! 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 Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Toma! Que lindo, amigo! Não! Ah, malandro! Que lindo, amigo! Toma, seu cabeçudo! Toma, seu cabeçudo! Toma, seu cabeçudo! Toma, seu cabeçudo! Eu vou fazer que nem o Joker! Ei, meu Deus! O boneco chegou! Ai, senhor da glória! Olha aí Olha ele correndo Véi Vamos Põe pé aí Põe pé aí que eu quero ver Põe pé não Põe pé não Põe pé não Põe pé não Toma Que lindo Ah o Tino Master mandou jogar de Angel Por isso que eu tô jogando de Angel Toma Não Perdi a chance Cheguei Um piskeny jockey Piskeny jockey Piskeny jockey ai meu deus do céu olha 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 o que eu quero bater toma não bate não o que eu quero bater ah o clonimaster 2009 mandou 50 reais o que eu quero? eu vou fazer que nem ah eu vou perder o que aconteceu eu mato vocês mano bota toma tenta bater nelão tenta bater nelão tenta bater nelão tenta bater nelão bom ele fica olhando o que a gente vai fazer vocês acreditam? toma bosta ele fica olhando o que a gente vai fazer vocês acreditam? toma toma seu cabeçudo toma 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 a cabecinha pelo amor de deus mano olha 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 toma olha 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 Mô, ela é malandro! Olha! Toma! Vem cá! Bosta! Toma! Que lindo, amigo! Respeita, mina! Seu cabeçudo! Monstro, Deus também sou isso! Você é muito bonito! Toma! Olha ele tentando ganhar no golpe! Olha ele tentando ganhar no golpe! Toma! 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 Ele vai ganhar essa ficha não, na moral não! Ele vai ganhar essa ficha não! Ele vai ganhar essa hout não! Na moral! Ele vai ganhar essa hout não! Meu Deus, ele ganhou! Que 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 é isso, velho? Ah, cabecinha, joga direito, moço! Moço, você pode não acreditar, mas... Pelo menos 10% do golpe, é tudo loucura! Toma! Ah, te peguei! Toma! Toma! Toma, seu cabecudo! Ah, não tem jeito não, ele é forte! Like, deixe like! Oh, my gosh! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Não, ele não! Ele não faz nada errado! Vocês não estão entendendo! Toda vez ele ganha no ar! Vocês não estão entendendo! Toda vez ele ganha no ar! Não! Toma! Eu sabia que ele ia fazer strength! Eu sabia que ele ia fazer strength! Mandou um trilhão, mandou um real! Te amo, bebê! Eu sabia que ele ia fazer strength! Eu sabia que ele ia fazer strength! Não vai dar a frente a não! 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 Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Não vai dar a frente a não! É muito ruim jogar com ele! Não vai dar a frente a não! Não vai dar a frente a não! Não vai dar a frente! Não vai dar a frente a não! Não vai dar a frente! Não vai dar a frente a não! 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 Toma! Olha lá! O que por então não ta intobendo? Boa, ela arrisca tudo, velho Meu senhor, eu desisto isso Olha Toma 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 Que lindo, amigo Não perdi ainda não Estou vivo Perfeita Boa, ela é muito forte, galera Boa 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 O que é isso? Olha velho, olha velho, o que que é isso? Cadona! O que que é isso, velho? É bem difícil de jogar com ele. Eu sabia que ele ia fazer essa jogada! Ele sabe que você vai agarrar! Nossa, valeu, moço!